Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui e vou gravar mais um vídeo de realidade virtual Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos E, tradução, salve a minha etapa! O primeiro vídeo que nós vamos assistir juntos é Jurassic World E, como vocês já devem saber, é um dinossauro Vamos ver do que você é capaz Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria, voltaria muito tempo atrás Pra encontrar os dinossauros E você, aonde iria se você tivesse uma máquina do tempo? Deixa aqui embaixo nos comentários Então, vamos lá, viu, dinossauro? Eu tô ansiosa Eu acho que eu vou tomar um susto quando eu tô sentindo pertinho 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 de mim Então, meninas e meninos, agora vamos no Jurassic World Top 2 Plan Deixa eu ver, carrega, carrega Olha, o dinossauro tá ali Oi, dinossaurinho, você é muito bonitinho Você tá dormindo? Desculpa interromper seu soninho O que foi? Olha pra todo lado, vai ver se tem um carro Olha meu carro Aqui é o nosso coelho Oi, dinossauro Tudo bem? Você é bem bonito Hoje é muito bonito Onde você vai? Ai Você tá pertinho de mim, dinossauro Ei Eu tô puxando do que, dinossauro? Ui, que susto Eu tô puxando do que, dinossauro? Oh, como você é bonito Cuidado de me derrubar, vou limitar Deixa eu ver se eu for comer Ai 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 Que susto Seu danadinho Tá derrubando folhinho em mim Já comeu? Cuidado O seu rabo vai bater em mim Nossa, cuidado pra não derrubar meu carro daí, hein, dinossauro Porque você tem um rabo bem grande Uh Que rabo bonito Se você for dormir, bons sonhos Eu sei que tá dia, mas boa noite Durma com os anjinhos Tchau Pronto Foi super divertido, mas teve uma parte que eu tomei um susto Que o dinossauro vira Que daí eu fechei meu ovo Tem um obafão desse dinossauro E ele veio aqui me cheirar Com aquele cheiro de meleca de nariz Então, minhas irmãs, agora a parte do susto E como vocês já sabem, coitadinha, minha mãe de novo, né? Coitada Pra o vídeo ficar mais legal, a mamãe vai pôr mais um de terror De pé Esse aqui eu ainda não vi, então nós vamos ver juntos, tá? Minhas irmãs, eu já tô com a minha almofada A minha almofada de linguinha Pra eu abraçar na hora que eu não tomar um susto com a mamãe gritar Vamos jogar Já começou? Tá começando Ai, eu tô atrás de um carro Nossa, tem um cara aguentado aqui Dentro do carro Acho que ele bebeu e tá caindo aqui Bebeu Viu? Não pode beber Não sei, ainda não dá pra produzir não Ai, o carro parou Meu, os caras Eu desci do carro Os caras tão me larguendo aqui nessa escuridão Não vocês vão Ó, gente, eu não preciso andar Ele tá indo sozinho É um vídeo, né? Como se fosse um vídeo O carro foi embora Mostrado escuro, chovendo e vindo largar aqui Olha isso Ai, eu tô entrando Eu tô entrando num castelo Numa casa abandonada Olha a minha mão Ah, ligou a lanterna Nossa, tem até duas tumbas aqui Enterraram pessoas aqui no final Ai, mãe, fala isso Uma gangorra Uma gangorra sozinha Mexendo sozinha Abrir a tampa do... Que que eu tô indo? Tá afana O bom gato estudei E a gangorra lá, sozinha Sabe o de terra assim, aquela lápide? Lápide, aquele negócio de um terra ou um outro Ai, tá indo pro posto agora O que que vai sair daí? Ai, não dá pra ver nada O que que foi? Ai, agora uns dois três Tudo bem, tem um reset no final Cadê você, filha? Ai, meu Deus Gente, agora tá correndo pra dentro da casa Vai ligar nesse coiso? Ai, que escuro Nossa Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo Mas é muito, muito escuro E anda sozinha mesmo Tem escada pra todo lado Não, não fica olhando muito pros outros lados Tá Vou tentar olhar É que eu quero ver o que que tem Não quero tomar susto Tá olhando um quadro Tá sensacional Vai subir uma escada? Ah, uma bola Jogaram uma bola em mim Ai, tem outra escada aqui na lateral Ai, gente Ah, vai ter que ficar girando assim Pra vocês conseguirem ver Tem uma mulher lá Do outro lado Bom, apareceu uma menina muito estranha perguntando se eu queria brincar com ela Ai, meu Deus Eu vou descer a escada Voltamos pro mesmo lugar Agora acho que vai subir a outra Eu vou descer a escada com uma menina muito estranha Eu vou descer a escada com a cabeça de abóbora e a outra com um pacote na cabeça de abóbora E a outra com um pacote na cabeça de abóbora Umas velas acesas Tira o chão Ah, tem uma mulher Tipo, se arrastando Em a direção Tá, você vai querer me dar um susto, né? Já vou preparar Cadê você? Apareceu um piano Onde não tinha Ah, nossa, tô morrendo de medo É, mas você que tá vendo, né? Sua doidinha É, quarto macabro Fica macabro É, assustador Ai, tá De novo, meu Deus Fica lá, pergunta agora Acho que eu nem ouvi de tantos Que eu tomei um susto Depois eu vejo se eu consigo produzir Ai, meu Deus Uma TV muito antiga É TV de montanha ou não? Não, mas é uma TV com uma caixa No pé de madeira Ah, tá Tá começando a dar tudo coçado Eu tô morrendo de medo Tá coçando tudo Ai Quem gritou? Ai, tem um quadro na parede A menina que tá com a mão assim Na parede Tá correndo, né? Eu tô morrendo Vamos embora daqui Gente, a menina é tão cura Caiu o luz É vergonha Help me Help me Help me, help me I think I'm going to kill you Acho que eu virei um quadro Bom, então espero Que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Compartilhe esse vídeo com seus amigos Não se esquece de se inscrever aqui no canal E ativar As notificações Pra sempre receber notificação Quando chegar vídeo novo Isso mesmo Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto